Boa noite! Boa noite a todos! Estamos aqui hoje para fazer o workshop Saúde da População Trans, o papel do profissional de saúde. Sejam muito bem-vindes. Meu nome é Dalvani, eu sou enfermeira e professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp e vou moderar a mesa hoje aqui com vocês. Esse evento você terá dois dias, hoje é o primeiro dia e depois amanhã a gente encerra o nosso evento. Antes de começar, eu vou contextualizar para vocês o que que, de onde surgiu a ideia de fazer esse evento, tá? E falar um pouco também de quem sou eu. Então, eu sou enfermeira, professora da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, trabalho na área de enfermagem e saúde coletiva e eu estudo alguns temas, dentre eles gênero e acesso em saúde, tá? E práticas de saúde no SUS. Esse workshop, ele é produto de três anos de estudos que a gente vem fazendo. Eu tenho orientado, principalmente, pesquisas de iniciação científicas e trabalhos de conclusão de curso, mas esse workshop, especificamente, ele é fruto de três anos de estudos da Nubia, que é uma das palestrantes hoje aqui com a gente. E a ideia desse estudo, a iniciativa de fazer essa atividade hoje com vocês, é para a gente mostrar para vocês um pouco o que acontece por cuidar da saúde da população trans. Nesses três anos de estudos da Nubia, aí, ou como orientação, no caso, né, a gente estudou o acesso à saúde da população trans, para realizar os seus cuidados de saúde, para a transição de gênero que as pessoas se identificam. No primeiro ano, a gente estudou na literatura. No segundo ano, a Nubia entrevistou pessoas trans para saber de suas vivências no acesso ao cuidado à saúde. E aí, em ambos esses estudos, sempre chamava a atenção da gente a questão da formação dos profissionais de saúde. O quanto que, tanto a literatura e quanto as pessoas apontavam que os profissionais estavam despreparados para lidar com as necessidades de saúde das pessoas trans em qualquer serviço de saúde, não só nos serviços especializados. Por conta disso, surgiu a ideia de realizar esse workshop, para possibilitar, né, que profissionais e estudantes tenham alguns momentos de reflexão, e quem sabe esse seja o início, o novo modo de acolher e de cuidar dessas pessoas em qualquer serviço de saúde que a gente esteja trabalhando. Então, esse workshop é voltado especialmente para os estudantes da área da saúde e os profissionais da área de saúde. É por isso também que a gente convidou as pessoas para responder um questionário antes de começar o workshop, e quando acabar a gente vai apresentar o questionário para vocês novamente. Esse questionário faz parte de uma pesquisa que a gente está fazendo, que é o trabalho de conclusão da Nubia, para a gente também poder avaliar o quanto o workshop pode ser uma estratégia de divulgação científica, acadêmica, para as pessoas, para as pessoas poderem aprender. Então, eu já agradeço quem tem contribuído com a gente respondendo questionários, e agradeço a presença de vocês aqui hoje. Para a gente dar início, então, ao estudo, ao esse workshop, que é uma alegria para a gente estar fazendo ele, a gente vai começar, então, com uma mesa redonda. A mesa redonda de hoje, o foco é a atenção à saúde e à população trans, entre o ideal e o real, e nós teremos três palestrantes, a Nubia, a Leila e a Patrícia, que estão aqui se apresentando para vocês. Eu vou apresentar cada uma no momento da sua fala, tá? A dinâmica do evento, então, será assim. Para quem se inscreveu, a gente vai colocar no chat um reformes, para você poder registrar a sua presença durante o evento. Você tem que registrar a sua presença hoje e amanhã, para poder garantir o seu certificado, tá? Então, registrem sua presença respondendo ao Forbes. Cada palestrante, na mesa redonda de hoje, vai falar em torno de 20 minutos para a sua fala, e após as falas das três, a gente vai responder as perguntas de vocês no chat. Então, perguntem à vontade o que vocês quiserem, que ao final das três falas, nós vamos responder todas as perguntas e as dúvidas, as questões, as colocações de você, tá? A gente já colocou o formes lá no chat do YouTube, para vocês poderem responder e registrar a sua presença, tá? Então, podemos começar, então? Hoje, tivemos um problema técnico aqui, uma das palestrantes caiu. Isso acontece, gente, nessa tecnologia da internet. Será que a Núbia vai conseguir voltar? Senão, a gente, a ordem das falas seria a Núbia, a Leila e a Patrícia. Mas, qualquer coisa, a gente inverte a ordem, sem problema nenhum, para poder dar conta de tudo se ajustar. Só um instante, então, gente, enquanto a gente vê isso. Olha, então, o formulário que está aí, para vocês responderem, por favor. É, a Núbia caiu. A Leila também, pelo jeito, caiu, né? Só sobrou eu e você, Patrícia, por enquanto. Esse é o problema da internet, gente. As internets de casa oscilam bastante e a gente tem uma certa dificuldade. Também caiu, né, Leila? Acho que a Núbia caiu, não sei se ela vai conseguir voltar. Ela está vendo. Acho que a gente podia inverter a ordem de fala. Pode ser? Vamos trocar, então? Assim ela fica tranquila e nós também. Fica um pouco diferente, mas acho que dá. Você pode começar, então, Leila? Te apresento, então? Sim. Deixa eu te apresentar. Então, vamos começar, então, a ordem invertida, tá? Para dar tempo para a Leila. Então, para dar tempo para a Núbia, se acertar com a internet. Então, a Leila. Conseguiu, Núbia? Já ia por a Leila para falar. Desculpa, pessoal. Não, eu achei que tinha caído, mas consegui resolver aqui o problema. Tudo bem? Você quer que você consiga começar ou você quer que a Leila faça primeiro? Pode começar. Eu achei que consigo dar conta. Eu posso manter a... Ok. Então, vamos manter a ordem, tá? Obrigada, Leila, pela disponibilidade. Vamos deixar a Núbia assim, ela está nervosa, já resolve isso. Então, a Núbia, Sete Anzolin, é estudante, graduando da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, bolsista de iniciação científica. E a Núbia, junto comigo e com a Leila, nós somos a comissão organizadora desse evento para vocês, tá? Então, eu espero que vocês aproveitem. A Núbia também me orientando, então, eu sou um pouco suspeita de falar da Núbia, tá? Então, eu vou limitar a fala aqui, é o que a gente já combinava. Então, Núbia, a palavra é sua. Você tem 20 minutos, tá ok? Tá ok. Ok. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Eu agradeço muito pela oportunidade que eu estou tendo no dia de hoje, né? Eu, como uma mulher cis, branca, hétero, eu tento usar do meu privilégio para impulsionar cada vez mais essa luta dessa comunidade, que sempre me acolheu muito bem, todas as vezes que eu precisei deles. Então, eu tento usar dos meus privilégios para fazer com que as vozes que as pessoas ecoem, possam chegar em todos os lugares também, principalmente na nossa formação. Então, eu quero agradecer novamente a todos, a todos que estão me podendo assistir, acompanhar esse workshop, que responderam o questionário. Pode ter certeza que vocês vão fazer a diferença na vida de muitas pessoas trans, travestis. Quando vocês tiverem a oportunidade de receber um atendimento, eu espero que esse workshop gere frutos futuramente nas unidades que vocês trabalham, no serviço de saúde que vocês trabalham, na universidade que vocês estão estudando. Então, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho do processo transexualizador. Essa palavra, né, é muito ainda desconhecida por muitos profissionais de saúde. É uma palavra que poucas pessoas conhecem, geralmente são pessoas da comunidade, então são pessoas trans, travestis, e os profissionais geralmente trabalham com essa comunidade. A maior parte dos profissionais do área da saúde não conhecem ainda essa palavra, não conhecem ainda esse termo que está inserido no SUS desde 2013, no qual existe uma política, uma normativa que estabelece de forma gratuita esse serviço, né? Então, eu vou abordar um pouquinho com vocês sobre isso. Só que antes de começar, eu preciso trabalhar com vocês alguns conceitos, né? Então, os conceitos que eu vou trazer aqui são conceitos que geram a maior parte das dúvidas de muitas pessoas. Sejam pessoas da área da saúde, seja você que é da área da saúde e está assistindo, ou outras pessoas de outros cursos que eu sei que também estão assistindo, são conceitos que ainda não são bem trabalhados na nossa formação, trabalhados pela nossa sociedade e que geram uma grande dúvida ainda. Então, o primeiro de tudo que eu vou trabalhar com vocês é sobre a identidade de gênero. O que é a identidade de gênero? Muita gente já escutou essa palavra, mas compreende pouco, já ouviu alguém comentando, mas não sabe o real significado. A identidade de gênero, basicamente, consiste na percepção que o indivíduo possui sobre si mesmo. O que a gente chama de subjetividade. É aquilo como você, quando se olha no espelho, é como você se vê, como você se identifica, como você se percebe. E essa percepção da identidade de gênero é como a gente se percebe em relação aos demais da nossa espécie. Então, a gente, como indivíduo na sociedade, é a nossa percepção diante dos outros que estão convivendo com a gente também. Então, na nossa sociedade, as principais identidades de gênero que a gente conhece muito é o gênero masculino e o gênero feminino, que é a famosa binaridade. É aquela coisa que só pode existir entre o masculino e o feminino. Nada pode transitar entre esses dois gêneros ou pode existir sobre esses dois gêneros. Mas, porém, certamente, todavia, realmente existe em combinação desses dois elementos, desses dois gêneros, que fazem com que se transitem muitas pessoas que se identificam de diversas maneiras. Pessoas não binárias, pessoas queer, entre outros, e o que a gente vai trabalhar hoje das pessoas trans e das pessoas travestis. Outro conceito que é muito abordado e as pessoas também têm muita confusão, e às vezes associando a identidade de gênero à sexualidade. Não, a identidade de gênero e a sexualidade são totalmente diferentes. Ela constitui um indivíduo, mas elas são totalmente diferentes. A sexualidade está... As pessoas sempre associam a uma questão mais de relações interpessoais, ao desejo sexual, ou uma atração afetiva. Porém, é algo que está muito além disso. É algo que influencia diretamente pensamentos, sentimentos, ações, interações, tanto físicas como mentais. E aí, o próximo conceito que eu vou trabalhar com vocês, que eu acho que muitos de vocês já escutaram, é sobre a cisgenaridade e a transexualidade. A cisgenaridade... Ah, vocês muito escutam. Ah, essa pessoa é cis, eu me identifico com uma pessoa cis. O que quer dizer esse termo cis? É um termo que tem dentro da identidade de gênero, no qual eu me identifico conforme o meu sexo biológico. O que é o meu sexo biológico? É aquele sexo que quando a gente nasce, ou até mesmo quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe, ainda através da alteração, determina. Ah, vai ser um menino, vai ser uma menina. É através do órgão sexual, das características homosômicas, fisiológicas, da capacidade de reprodução. Então, é determinado isso como um sexo biológico. Então, eu, por exemplo, como eu acabei de falar, me identifico com uma mulher cis. Ou seja, eu identifico com a minha vagina, com o meu útero, com o meu ovário, e com todas as características femininas que o meu sexo biológico e a minha fisiologia deram pra mim ou consistiram em mim. E aí, nessa capacidade, quando a gente vai nascer, que a gente distingue, né? Entre o macho e a fêmea. A transexualidade é muito além disso. Na verdade, a transexualidade é uma unidade de gênero também, no qual é transitória ou desarmônica ao sexo biológico dado ao nascimento. Então, o que é isso? Por exemplo, um exemplo brático que eu vou dar pra vocês. Existe, foi dado ao sexo biológico que tem uma pessoa. Quando ela nasceu, o sexo biológico dela era feminino. Porém, ao longo da sua vida, ao longo da sua jornada, ela percebeu que ela se identifica e que ela pertence ao sexo masculino. Então, ela é um homem trans. Por quê? Porque ela não se identifica com o sexo biológico dela. Então, ela não se identifica com a vagina dela, com o úlcero, outras coisas. Ela se identifica com as características do sexo masculino. Então, é um homem trans. A mesma situação é com mulheres trans. O sexo biológico de nascimento que foi dado é masculino, porém, essa pessoa se identifica com características e a sua identidade é mais baseada, identificada como feminina. Então, são as mulheres trans. Só que, dentro também da transexualidade, existe também muito a questão do termo travesti. O que é o termo travesti? O termo travesti é um conceito usado, né? De cunho... Tem um cunho, um viés político e um viés social no qual as pessoas do sexo masculino possuem uma identidade de gênero e feminina, porém, não precisa realizar nenhuma alteração fisiológica e estrutural para o seu corpo. Ou seja, não precisa fazer nenhuma cirurgia, como eu já vou abordar vocês popularmente, com esse tipo de formação do sexo, ou algo nesse sentido. Próximo... Aí, vamos, então, para o quê? O que é o processo transexualizador, né? O processo transexualizador, ele foi instaurado em 2009 no SUS, porém, ele foi redefinido em 2013 pelo Ministério da Saúde, no qual ele consiste, então, em uma sequência de ações, cuidados, procedimentos, que podem ser tanto cirúrgicos como endócricos, psicológicos e qualquer outro que façam com que o indivíduo consiga se identificar conforme a sua afirmação de gênero, conforme a sua identidade de gênero. E esse processo transexualizador, ele é realizado junto de uma equipe multidisciplinar. Então, quem, então, é para a equipe multidisciplinar? É uma equipe muito grande. É uma equipe que vocês, daqui a pouco, vão escutar e vão ver junto com a Patrícia, que trabalham em ambulatórios, mas geralmente são equipes formadas por uma equipe médica, geralmente temos o ginecologista, o endocrinologista, o urologista, temos também enfermeiros, temos psicólogos, psiquiatras, temos redutores de danos, temos também fonodiólogos ou fonodiólogas. Então, a gente tem uma gama de profissionais da área de saúde muito grande e de outras profissões também, como os assuntos sociais e outras profissões que também agregam nessa equipe multidisciplinar. Então, o processo transexualizador, ele é dado de duas formas aqui no Brasil. Então, a gente tem uma resolução, que é uma portaria do SUS, que é exatamente essa, de 2013, que ele redefine e amplia o processo transexualizador no SUS. Antes, ele tinha poucas coisas ainda bem definidas, do que o SUS poderia garantir ou não, só que em 2013 houve uma ampliação no qual teve uma padronização da assistência. Então, houve uma padronização dos cuidados, dos procedimentos, de afirmação de gênero, e também foi instaurada também as instituições de referência que inicialmente já trabalhavam com a população trans para vestir, de alguma forma, geralmente estão associadas a algum polo universitário, a alguma universidade, e porém são as que também podem ampliar sobre esse município, sobre o estado que eles estão. E, além disso, também está associado aos outros níveis de atenção que esse indivíduo vai acessar. Esse indivíduo não vai acessar só o sistema de saúde para fazer a sua transição. Com qualquer indivíduo, ele vai acessar também por conta da sua comorbidade, por conta de alguma doença, por conta de algum histórico de saúde, né? Então, é estendido também para que tenham direitos garantidos em outros serviços, em outras especialidades, que não sejam somente para a sua transição ou para a sua afirmação de gênero. Porém, também a gente tem uma outra resolução, que é do Conselho Federal de Medicina, que ele dispõe de um cuidado muito específico. Ele foi, é uma resolução que teve uma atualização em 2019, né? No qual teve mudanças de idade que poderiam começar, com que idade uma pessoa que se identifica como trans poderia começar o seu processo transexualizador. Então, ele, e também, ele mudou também com a questão do CID. O que é o CID? O CID na saúde é uma classificação internacional de doença. Antes, para uma pessoa, antes de 2019, uma pessoa que, aqui no Brasil, que fosse fazer um tratamento ou algum procedimento para a sua afirmação de gênero, ela era caracterizada como transporção de identidade de gênero. Então, havia um... Esse termo gera uma grande patologização da transexualidade, da travestilidade. Com o tempo, essa comunidade foi criando esses movimentos e, aí, até que teve uma mudança para incongruência de gênero ou transgênero. Ainda, por muito tempo, ainda vai ser uma luta muito grande. Infelizmente, ainda esses termos remetem ao como se fosse um distorbo mental, um transtorno mental ou alguma doença. Não simplesmente por uma identidade de gênero. E, aí, como teve essa mudança, houve, então, essa mudança de transtorno de identidade de gênero para incongruência de gênero. Então, atualmente, todas as pessoas que querem fazer o processo transexualizador têm que estar com esse CID, gente. Incongruência de gênero ou transgênero, para poder realizar. E, aí, ele contempla, também, o que a Portaria do Sul já dizia. Lá em 2013, né? Contemplar as necessidades, garantindo acesso sem nenhuma discriminação, os diferentes níveis de atenção. Então, para a gente entender o que é esse processo transexualizador, baseando, principalmente, na resolução do Conselho Federal de Medicina, que é o mais utilizado, atualmente, no Brasil, a gente tem ele dividido em quatro grandes partes. A primeira grande parte é o projeto do terapêutico é individual. Ou o projeto do terapêutico singular. Ele é um conjunto de ações, de propostas, de condutas terapêuticas, que é criada e desenvolvida junto desse indivíduo, que se identifica como uma pessoa trans ou travesti, junto de uma equipe multiprofissional. Então, esse projeto terapêutico, ele é, basicamente, construído através da singularidade daquela pessoa. Ou seja, através daquele desejo, através daquela identidade de gênero que aquela pessoa tem, através dos seus desejos que queira ter em relação ao seu corpo, para a sua transição se enquadrar melhor ainda com a sua identidade de gênero. Então, são demandas que são únicas. Então, cada indivíduo tem o seu projeto terapêutico singular. E aí, através disso, junto desse indivíduo e junto da equipe multiprofissional, a gente estabelece metas, cuidados, avaliações sistemáticas para que a gente consiga ampliar cada etapa que essa pessoa deseja realizar para a sua transição e formar o seu gênero. E também, a gente também conta no projeto terapêutico, não só com profissionais da área da saúde. A gente também com instituições de ensino, no caso de crianças e adolescentes, centros trans. A gente conta também com ambulatórios de gênero e a gente também conta com centros de referência. São centros de referência universitários, como também são entrevistados LGBTs, que é a marca que nós temos em diversos municípios. Então, ainda o projeto terapêutico, dentro dele a gente tem algumas... A primeira de todas é a psicoterapia e o acompanhamento com psiquiatra. Aqui no Brasil, para você poder fazer sua transição de gênero com uma pessoa trans, a gente precisa de alcoolos e alguns encaminhamentos. Então, nos 18 anos, a gente tem que fazer a mesma. e essa pessoa faz o acompanhamento junto com uma equipe de estudos mental para a gente entender quais são os desejos, quais são as vontades que esse vírus tem durante a sua transição e também retirar qualquer possibilidade de que seja algum transforme de personalidade ou mental. Então, em crianças e adolescentes, a gente tenta entender e respeitar tudo aquilo que eles manifestam a respeito da sua identidade de gênero, que é essencial para o cuidar da saúde desses indivíduos que são pequenos, menores de idade ainda. E a gente tenta... Essa equipe tenta garantir segurança e desenvolvimento dessas crianças. Então, através de elaboração de laudos, relatórios acessados, essas crianças que já se identificam, adultos e se identificam como trans, a gente já consegue estabelecer um plano terapêutico, um projeto terapêutico singular ao longo da vida desses indivíduos. Já os adultos que desejam realizar o processo transexualizador, a partir dos 18 anos, a psicoterapia não entra só como uma forma de laudo e democracia que existe para realizar esse processo, mas também no exército de alta vulnerabilidade social. Como a gente sabe, infelizmente, as pessoas trans e travestis não estão feridas no mercado de trabalho, sofrem constante violência, no Brasil é o país que mais mata trans e travestis do mundo, então a gente sabe que a vulnerabilidade social em si é muito grande. Então, não é só para um lado, mas para um laudo ou para alguma coisa burocrática desse processo. É também uma forma de acolhimento e tentar atuar sobre o sofrimento de todas as questões que a gente sabe infelizmente que existem na nossa sociedade por várias questões de preconceitos e estigmas sociais já enraizados. E nesse aspecto dos adultos, o acompanhamento psiquiátrico entra também como forma de encaminhamento de mínimo um ano após iniciar esse acompanhamento terapêutico para realizar alguma cirurgia e a informação de gênero. Aí, além disso, a gente tem que ter o hormônio hormônio terapia. A hormônio terapia é o uso de hormônios para se realizar a afirmação de gênero e a pessoa poder se adequar conforme a sua identidade. Então, permitir a sua transição e ter os caracteres sexuais secundários desenvolvidos conforme a sua identidade de gênero. Então, a gente divide em três principais momentos. O primeiro momento é o estágio puberal de Turner. Então, é aquele momento que a criança tem até entre 12 e 14 anos que a população ainda não iniciou de uma maneira objetiva, né? Ainda não começou a desenvolver aquele serviço que a gente conhece como crescimento de peso, aumento dos órgãos genitais ou órgãos mentiros. Nesse período, fica a verdade e a friação qualquer intervíduo de hormônio não pode fazer nenhum tratamento cirúrgico ou hormonal. E aí, sempre, e toda ação que for feita sempre vai ser feita junto da família, e de infecções de cuidado, educação, proteção e acolhimento da criança. Então, é um período que a gente não realiza nenhuma intervenção, a gente só atua sobre conforme as crianças se identificam. Aí, a partir dos 12 anos, a gente divide em dois momentos, que é o estágio puberal de Turner. Esse estágio é exatamente o que eu acabei de falar. É aquele momento que aparece os caracteres secundários sexuais, que é aparecimento de pelos, crescimento dos órgãos genitais, aumento de produção de hormônios. Então, nesse momento, entre os 12 e 14 anos, que é o início da puberdade, da maior parte das crianças, a gente pode realizar o bloqueio puberal. Então, o que é esse bloqueio? A gente interrompe a puberdade. A gente interrompe toda a produção de hormônios sexuais, e a gente interrompe também a produção de caracteres secundários, secundários que serão por meio do sexo biológico desse indivíduo. É cruzada. É uma reforma de reposição hormonal, hormônios e outras medicações que visam induzir características sexuais e coordenadas de gênero. Então, a partir dos 12 anos, a gente pode começar, então, a atuar sobre esse projeto terapêutico em que esse indivíduo comece a desenvolver, então, os caracteres sexuais que ele deseja conforme a linha de gênero. Então, é um período de muita atenção em acolhimento. Por quê? Na puberdade, a gente sabe que a gente tem uma grande questão de bullying e outras questões de sofrimento mental associada à imagem corporal, né? Associado à sua imagem corporal, ao seu corpo. Então, é um momento que, infelizmente, esses adolescentes trans sofrem muito preconceito dentro das instituições de ensino, na onde eles estão estudando, nas escolas, até mesmo no âmbito familiar e em outros aspectos. Então, é um momento que a gente também deve ter muita atenção para que a gente consiga fazer com que a criança atinja, esse adolescente atinja os caracteres conforme ele deseja. E também tenta, infelizmente, diminuir essas violências, né? Muitas vezes físicas, também, que os adolescentes sofrem. Então, é um período também de a gente se atentar porque ocorre muita automedicação. Então, às vezes, esses adolescentes começam a tomar hormônio de forma não espaldada por um profissional de saúde, né? De uma forma ilegal. Então, busca através de pessoas, amigos, próximos, com os indevidos desses hormônios que podem gerar consequências futuras e também de outras coisas, também, como o silicone social ou outros aspectos que podem mover esses caráteres fundários, né? E os adultos, a partir dos 12 anos, a hormonoterapia é usada, além de as características sexuais, ela é usada também para reduzir esses níveis hormonais endógenos, sexo biológico. Então, esses níveis hormonais que são associados ao sexo, que foi dado ao nascimento, e estabelecer também níveis hormonais fisiológicos adequados. Então, por exemplo, uma mulher no nascimento foi dado sexo biológico masculino, mas a gente fica como uma mulher trans, ela vai começar a tomar hormônios com gesteronas, estrógenos, para não ter acesso sexuais conforme a identidade de gêneros. Então, a gente também tem que tomar todo um cuidado, também ter todo um respaldo, para que esses níveis não geram nenhum risco futuramente, né? Algum evento adverso futuramente. A outra parte do processo transexualizador são as cirurgias de redesignação. A gente conhece mais, a sociedade conhece mais esse termo como cirurgia de mudança de sexo, né? Que é mais popularmente conhecido e é mais difuso na nossa sociedade. Aqui no Brasil, a realização é vedada por menos de 18 anos. Então, pode ter 18 anos que um indivíduo pode fazer e ele deve ter no mínimo permitido de um ano com o psiquiatra e com laudos e outras questões burocráticas para poder desenvolver todo o resto de realizar essas cirurgias. Nesse período, a hormônio era criaturamente utilizada e obrigada para que, a partir das informações corporais, observa durante essa transição e também a gente consegue também ter por tantos estágios que foram atingidos nesse período de transição, a gente passa a liberação e a indicação como equipe multiprofissional de... Então, desses procedimentos, a gente tem diversos procedimentos. No caso, a gente tem a neovulva-vagina, né? Que geralmente são as cirurgias que é a criação de uma vulva e de uma vagina através do pênis, do tápice frontal e também pode ser às vezes feito por alguns segmentos do intestino. Depende muito de cada procedimento cirúrgico, de conforme a casa deseja. A gente tem as mamoplastias que são colocações de prótese de silicone em mulheres trans, as masexomias que são a retirada das mamas em homens trans. A gente tem as cirurgias célvicas e genitais que podem ser como a retirada de úteros, ovários, de glândulas seminais, de bolsa escrotal ou algo nesse sentido para que essa pessoa consiga adequar também a conformidade de gênero. E também a gente tem a faguloplastia que é um aumento clitoriano que os homens trans fazem para ter algo semelhante ao tênis. Então ele pode ser feito de maneira hormonal ou através de enxertos de tecidos. E a última parte mais importante que a gente tem do processo transsexualizador são as políticas públicas. Então a gente tem algumas políticas públicas que foram instauradas que foi dentre elas a que eu já comentei para vocês que é do Conselho Federal de Medicina que eu acabei de citar a da portaria do SUS e a gente tem algumas outras políticas e portarias que garantem o acesso garantem direitos a essa população que infelizmente é muito desconhecido não é abordado ainda na nossa formação porque a gente infelizmente ainda tem uma formação muito heteronormativa então assim sexo biológico masculino é homem sexo biológico feminino é mulher não pode ter nada que transite sobre isso nada que transite sobre esses gêneros essas identidades que é sobre essa binaridade e tem muita questão da patologização que é da transexualidade e da travestilidade ainda é tratado como um distúrbio um transtorno mental ou algo como algo de personalidade mas que na verdade é puramente como um indivíduo que se identifica não tem nada nada associado a um transtorno mental ou algo nesse sentido né então a gente tem a primeira portaria que a gente tem que assegura os direitos da população trans e travestis é a política nacional de saúde integral LGBT que foi instituída lá em 2019 que a gente tem o início do processo transexualizador e de direitos e direitos de acesso direitos de existência de resistência na nossa sociedade dentro dos serviços de saúde logo junto da política a gente também tem uma portaria lá de 2009 que dá dentro dessa portaria que eu comentei pra vocês de 2013 do SUS que redefine o processo transexualizador que também dá dentro da resolução do Conselho Federal de Medicina que infelizmente muitos profissionais não conhecem é desconhecido e não é abordado na nossa informação na área da saúde que é o uso do nome social nos registros de informação cadastro programa serviços então é o uso do nome social dentro desses serviços tanto de saúde como no público em qualquer outro lugar infelizmente o uso indevido do nome incorreto também do nome social e dos pronomes que as pessoas as quais elas se identificam não são utilizados isso faz com que a maior parte dessa população não acesse serviços de saúde acesse serviços de saúde em situações somente muito críticas quando se sofre algum tipo de violência infelizmente como a gente pode ver ao longo desse ano como dados da ANTRA que já mostrou que 80 pessoas trans travestis até esse momento já faleceram por alguma violência física e tentativa de homicídio por conta da sua unidade de gênero então geralmente as pessoas chegam de uma maneira associada muito à sua vulnerabilidade e não chegam para e não conseguem acessar porque já existe uma barreira muitos profissionais se negam a garantir esse direito não deixam essa pessoa ter o direito de ter o seu nome social garantido então isso faz com que as pessoas não acessem serviços de saúde para tratamento de alguma comorbidade para manutenção da sua saúde mesmo para fazer um acompanhamento de como está a sua saúde não só no período da sua transição com os hormônios ou com desejo de cirurgia como também a gente que procura a sua saúde quando precisa tanto para promover a sua saúde ou no momento que existe alguma doença e a gente também tem a CICSEI a resolução do Conselho Federal de Medicina que garante isso garantem diversos direitos para a população garantem o acesso garantem direitos sobre a sua saúde ou sua doença e também sobre o seu processo transexualizador então era mais isso que eu queria falar fazer um resumo a gente vai logo mais debater melhor a gente vai ter a Leila para falar sobre isso a Patrícia para falar sobre isso também e eu queria muito agradecer então a todos que puderam me escutar e puderam acompanhar um pouco do que eu falei então eu passo agora a palavra para a Leila e espero que tenha contribuído em alguma coisa nas informações de vocês esse pequeno resumo Grata Núbia muito obrigada então agora a gente vai para a segunda palestrante que é a Leila do Maresque a Leila é mestranda em saúde coletiva na Unicamp redadora de danos voluntária na casa sem preconceito representante dos usuários no Conselho Municipal de Saúde de Campinas e ativista no grupo de identidade de Campinas como eu disse a Leila também é organizadora deste evento comigo e com a Núbia só para relembrando por favor quem entrou depois respondam formulários para o Forms para garantir o seu registro da sua presença no evento de hoje nós estamos fazendo a mesa redonda discutindo com vocês a atenção à saúde da população trans entre o ideal e o real a gente já teve a apresentação da palestrante Núbia e agora a palavra é toda tua Leila muito obrigada por compor esse evento junto com a gente Obrigada Dalvani Olá a todos eu já vou já vou pegar a fala a partir do que a Núbia colocou foi foi legal ela trazer essa o conhecimento biomédico né a fala dela se faz a partir das resoluções do processo transexualizador mesmo do que se tem isso são acúmulos históricos essa é uma produção se genera disso tudo dentro do processo transexualizador eu estou aqui assim a gente pensando as tarefas quero apresentar para vocês mais o ponto de vista desses usuários e usuárias que estão construindo o SUS junto com os profissionais com os conselhos de classe e dentro da sociedade brasileira e isso é muito importante né porque essas palavras elas são carregadas de sentido histórico sentido social e é uma história de luta a gente né nós temos assim a primeira cirurgia de afirmação sexual que nasceu no Brasil ela é de 71 é a cirurgia que o Roberto Farina fez na Valdirene e ela foi considerada ilegal ele foi processado por mutilação perdeu o direito de de exercer a profissão e vejam ele estava fazendo algo que desde da década de 30 até um pouco antes assim já era praticado na Europa e nos Estados Unidos né diante da segunda guerra mundial que nós começamos a ter essas cirurgias é que mudam o gênero masculino para o feminino nós temos aí muitas pessoas e no Brasil só nos anos 70 nós ainda tínhamos médicos sendo processados por estar tentando ajudar as pessoas assim aqui no Brasil é e depois nós precisamos passar praticamente 30 anos né uns 25 anos para em 1997 nós termos a resolução 1482 né do do conselho federal de medicina que permitia em caráter experimental em centros universitários a realização vamos dizer desse procedimento sem os médicos terem medo né de de perderem o direito a trabalhar como médicos e em 1998 nós tivemos a primeira cirurgia feita no SUS aqui na Unicamp foi aqui que aconteceu já né é aí assim nós tivemos uma série de procedimentos por exemplo em em 2001 houve um processo no Ministério Público Federal pedindo a inclusão né da da transgenitalização na tabela do SUS em 2002 a FCM ela lança uma nova resolução a 1652 que revoca o caráter experimental e permite que se possa é criar enfim os ambulatórios né agora em 2006 nós tivemos uma reunião importante do comitê técnico né de saúde da população LGBT para o processo para discutir processo transexualizador e em 2007 a terceira turma do TRF lá do Rio Grande do Sul ela decide pelo custeio através do SUS da cirurgia de transgenitalização que é um direito ou seja garante direito isso foi sendo trabalhado chegou nas cortes superiores e se tornou uma normativa judicial ali ou seja teve que se judicializar por um lado havia essa pressa né porque as pessoas não podiam esperar para viver e e assim a gente a gente a gente em 2008 a gente tem a portaria né finalmente a portaria 1707 que institui o processo transexualizador no SUS e aí que nós chegamos em 2013 quando se define o processo transexualizador se reduz né de de 21 para 16 anos a humanioterapia e de 21 para 18 anos a possibilidade da pessoa realizar cirurgias aqui no Brasil e depois nós temos a resolução de 2019 né que a Núbia explicou bem assim a gente a gente teve aqui até a Sara já já colocando aqui a questão da da travestilidade aqui o processo transexualizador ele muitas vezes excluiu travestis em muitos lugares ele foi constituído de um jeito que os psiquiatras eles só aceitavam diagnosticar transexualismo que era o que era a porta de entrada para a pessoa entrar num cuidado médico ali e muitas vezes não haviam outros espaços onde se pudesse se cuidar os ambulatórios foram se construindo em torno disso nesse sentido também os serviços especializados em STI eles acolheram muitas vezes as demandas específicas das travestis e de toda essa diversidade que existe mas elas a gente tem uma dificuldade na institucionalização delas quando a gente fala de processo transexualizador a gente fala em um processo que culmina numa cirurgia de reafirmação sexual seja lá o que isso queira dizer assim porque para nós pessoas trans isso isso não é tudo a gente vive de muitas formas as nossas identidades por outro lado a demanda por assistência né e por ajuda e por construir uma saúde ela ela é totalmente legítima né e ela que deveria embasar embora no Brasil por causa do preconceito aquilo aquela resistência aquela resistência conservadora que nós sempre tivemos e continuamos até hoje né lutando com ela é a gente conseguiu na base de puxar tratados internacionais que o Brasil é signatário a partir da Carta de Direitos Humanos porque o movimento internacional foi conseguindo defender a a a dignidade né que a dignidade da pessoa humana se estende a nós e e a partir desses compromissos e também das definições da OMS a gente conseguiu fazer avançar no Brasil alguma coisa é então assim ao mesmo tempo que nós criticamos nós construímos isso sim foi um processo difícil duro a gente também encontrou tem encontrado resistência na própria comunidade médica mas também grandes aliados e aliadas os profissionais de saúde sempre assim com a gente os que estão com a gente estão com a gente né mas também muita patologização né em 2016 2017 nós nós ainda estávamos enfrentando internações compulsórias de pessoas trans só porque são pessoas trans então acho que o que dá para trazer disso que e que é importante foi vejam a apresentação da Nubia é muito importante e esse diálogo é importante por quê? até hoje nas nossas regulamentações se a gente pegar a definição de 2019 a resolução de 2019 esses termos da maneira que a Nubia trabalhou aqui eles estão lá em 2014 nós estávamos enfrentando polêmicas terríveis para fazer a palavra cisgênero aparecer né esse debate também evolui muito rápido hoje em dia a cisgêneridade já já é uma palavra que ganhou seu espaço inclusive epistêmico né a possibilidade de usar esse gênero como uma categoria científica porque até isso em 2014 a gente estava discutindo se podia né e vejam discutindo com pessoas que são aliadas nossas e não dá para negar isso elas estavam lutando ao nosso lado para que as coisas melhorassem e tudo mas a gente quando traz essa palavra para o Brasil a gente sofre resistência e também o movimento internacional ajudou né nesse nesse sentido então a gente infelizmente por exemplo o que nós colocamos como travesti e assim as pessoas que estudam isso em profundidade os europeus que estudam as travestis brasileiras na Europa reconhecem a travestilidade como uma uma identidade de gênero própria mas é porque a gente também não consegue ainda trabalhar dialeticamente trabalhar da maneira como se deveria a relação entre sexo e gênero que que se constroem mutuamente né quando a gente eu não vou poder aprofundar isso aqui mas quando a gente trabalha a partir de Butler de Paul Preciado a gente a gente aprofunda isso e consegue ver bem melhor essas construções também grandes feministas né a Harald né a a a Frederic assim todas essas teorias ela de gênero elas dialogam e a gente percebe bem melhor como transitar entre o as possibilidades de construção de identidade de uma pessoa né é e assim as pessoas trans que vão são essas pessoas trans que vão chegar nos serviços e elas não vão se encaixar exatamente nessas categorias por exemplo quando a gente fala o o que faz a gente falar contra a definição que vem nesses documentos e que foi historicamente construída e permitiu que a gente discutisse e implementasse várias políticas públicas específicas para travestis então assim os termos são ruins precisam ser melhorados precisam ser mudados mas a gente tem que preservar as políticas públicas construídas até aqui mas assim se nós formos no CID 10 que estava vigente até há pouco tempo atrás agora em 2021 que o CID 11 se torna né mesmo a gente tinha o F65.1 que é o travestismo fetichista e o travestismo bivalente que é o F64.1 e o F64 era o transexualismo veja eu estou usando o termo que eles que está na tradução do CID né para o Brasil o e nós não usávamos nenhuma dessas palavras a gente é transexualidade e e e esses travestismos assim eles não funcionam para descrever o que é a travestilidade no Brasil essa construção que 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 nós temos que é histórica e que vivendo com travestis é nós vamos nos entendendo travestis e se torna um caminho para nós vivermos isso que é o o nosso gênero e as nossas necessidades de gênero que são as mais diversas ao longo da vida por exemplo as pessoas trans elas nós hoje falamos muito da juventude e tudo bem é onde a gente conseguiu avançar para ter uma política pública específica então vamos falar disso vamos construir e consolidar isso mas nós também estamos precisando ainda bem que estamos precisando políticas específicas para a velhice das pessoas trans tanto travestis quanto transexuais quanto homens trans outra coisa importante essas três esses três nomes transexuais travestis e homens trans são importantes no Brasil porque são essas sim são são nomes são bandeiras que juntaram as pessoas pelo Brasil inteiro para esses grupos de usuárias e usuários demandarem de suas políticas públicas os homens trans eles foram se organizando evidente desde antes mas em 2014 eles estavam em um processo muito intenso né de organização 2016 já estavam aí participando de tudo né e se juntaram a Antra inclusive expandindo o nome da Antra Antra era a articulação nacional de travestis e transexuais e a gente passa a usar travestis transexuais né homens trans e trans masculinidades para porque também nós tivemos encontros nacionais onde isso tudo foi discutido e as militâncias foram se reconhecendo então nada 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 surgiu assim espontaneamente uma coisa que e também não foi descoberto pelos médicos veja bem é um erro pensar que as nossas identidades foram construídas pela ciência moderna elas dialogam com a ciência moderna elas foram uma resposta de diversas comunidades médicas inicialmente nos países centrais e por dessas questões coloniais assim elas influenciam a gente mas as identidades estavam aí né no Brasil nós a gente conseguiu ver na nossa história né no império e na colônia a a existência de LGBTs inclusive de pessoas trans a partir dos processos que as condenavam ao esquecimento ao abandono das suas identidades ao apagamento né inclusive com condenações à morte mas a gente sabe hoje desses arquivos dos processos jurídicos e das leis que a pena era para apagar a pessoa do da vida social aquela existência não podia existir uma pessoa daquele jeito então diante de tanta destruição que foi feita conosco e de um regime de terror mesmo houve esse apagamento histórico e quando nós conseguimos voltar no século XX sofrendo vários tipos de violência que não valem aqui violência estatal violência política né é e a gente ainda assim é se insurge né e resiste para existir a gente vai vai conquistando um espaço é é dessas pessoas que é que vocês estão recebendo para cuidar e e assim então é é normal mesmo que as categorias que a gente traz esses processos eles são insuficientes e é assim a palavra que eu deixo o resumo que eu deixo sempre para para vocês das áreas olhem para a pessoa cuidem da pessoa escutem a pessoa esses manuais são bons e são importantes para a gente usar e esgrimir para dentro da comunidade a partir deles que a gente constrói algo mais mas a gente tem um momento agora que a gente tem que acolher essas pessoas na diversidade delas e e e tentar ouvi-las para para expandir as possibilidades de tratamento né e e também possibilidade de saúde se a gente pensa numa perspectiva de saúde integral assim gente olha maternidades elas precisam se preparar para terem leitos masculinos a gente precisa ter na região leito masculino para que os homens trans possam fazer partos humanizados já são muitos casos de homens trans que engravidam tem os filhos e tem todo o tratamento mas a humanização plena deles vem se a gente conseguir acolhê-los assim e nesse momento especial deles a gente conseguir justamente reconhecê-los como homens e não impor a maternidade feminina a pessoas que são masculinas e também acolher as pessoas trans que são mães ou que são pais e que não engravidaram então vocês veem que a gente tem que se abrir para as unidades de saúde para que as pessoas estejam em posições de gênero que até então eram impensáveis que a gente atrelou só ao sexo as mulheres trans precisam ter acesso a procedimentos específicos da urologia de pessoas com próstata e tem que se sentir confortáveis para chegar no profissional e o profissional tem que se sentir confortável com elas e o mesmo vale para os homens trans no caso da ginecologia porque nem toda pessoa trans vai ter a genitália ali que é prescrita para aquela identidade de gênero e nem precisa bom a Núbia colocou eu vou esperar um pouquinho a gente vai retomar várias coisas aqui o pessoal está fazendo várias perguntas eu estou vendo mas a gente vai ter um tempinho depois das falas para retomar eu eu queria trazer os pontos é muita coisa para falar eu escolho fazer uma fala que abra muitos caminhos para justamente certos fechamentos de diálogo que a gente não quer que fechem pareçam consolidados a gente tem um caminho muito longo para construir a gente tem um caminho muito longo para construir ainda para ter uma saúde integral das pessoas trans por exemplo as unidades especializadas elas podem agregar sim as especialidades que vão vamos dizer cuidar desses procedimentos mais específicos mas o acompanhamento deles tem que ser feito no território como toda pessoa além do que assim a gente não pode ter coisas como casos de gripe problemas odontológicos e tal que a pessoa trans só encontre ajuda a partir de uma rede construída fora do território dela a gente tem que por isso que é importante esse tipo de conversa também a gente precisa construir uma rede mais acolhedora e que cada unidade entenda seu papel com relação a essas pessoas e então eu entendo que essa fala ela é algo para toda enfermagem para toda medicina para todos os profissionais de saúde porque isso tem que ser debatido em toda a rede assim e era isso que eu queria colocar para vocês a última coisa de passar uma referência mesmo a gente pode retomar depois e que vai ajudar muito vocês a entenderem inclusive é um aporte científico disso tem uma pesquisa que se chama TransWeb e eles produziram um paper muito bom que o paper tem um nome para variar é um nome de artigo científico que aqui só para passar direitinho a referência a construção do corpo e itinerários de saúde um estudo entre travestis e pessoas trans no Rio de Janeiro esse estudo eles fizeram uma grande uma grande pesquisa entrevistando muitas pessoas é um estudo que tem uma boa referência assim enquanto metodologia para produzir conhecimento como pessoas trans ele ele é um estudo muito bom nesse sentido e eles falam itinerários de saúde e não itinerários terapêuticos eles trazem essa discussão porque é isso que eles querem eles querem reconhecer foi uma pesquisa ampla questionário socioeconômico com auto identificação e eles têm um capítulo muito bom uma sessão dentro desse artigo que fala sobre a diversidade de termos que as pessoas trans usam a complexidade de tratá-los e de agregá-los em categorias guarda-chuva vamos dizer eles fazem isso com rigor porque eles fazem a partir dos dados que eles obtiveram procurando ali analisando as consistências entre as denominações mas aí vocês percebem assim esse artigo traz para quem tenha assim precisa se sensibilizar a partir da ciência a diversidade mesmo que existe nisso e o quanto nós estamos atrás ainda o quanto nós temos a chão para percorrer até a gente realmente conseguir conseguir trabalhar com gênero como as pessoas sentem e vivem e expandiu e assim voltando sem medo de me repetir e me repetindo vamos expandir para toda a rede e para todos os serviços o acolhimento dessas pessoas acabar com a centralização dos serviços especializados de problemas que devem ser resolvidos no território até para a gente conseguir cuidar dessas pessoas assim os dramas de saúde sociais tanto fatores patogênicos no território porque a cidade as pessoas trans tem problemas no problemas ali urinários desenvolvem ao longo da vida por conta de não conseguirem usar bem-os públicos essa é uma questão para os profissionais de saúde se envolverem também as violências causam problemas em saúde mental então assim é demais também para os serviços especializados em processo transexualizador que precisam se abrir sim para mais identidades mais demandas e se tornarem cada vez mais independentes daquele diagnóstico prévio que seja o reconhecimento de um profissional de saúde da demanda daquela pessoa as demandas tem que ser mais acolhidas porque vai ter uma diversidade de possibilidades de tratamento para elas também mas não temos tempo para tratar isso daqui e menos diagnosticadas e encaminhadas assim naquele processo mais fordista de saúde que não é bom para ninguém no fundo eu encerro por aqui Grata Leila obrigada por sua contribuição a gente está aquecendo a discussão acho que a discussão hoje está ficando rica participem pelo chat e coloquem suas questões seus comentários para a gente poder discutir logo mais após a fala terceira palestrante Grata Leila nós vamos agora começar com a Patrícia a Patrícia então é a última palestrante da noite a Patrícia deve estar se coçando aí na cadeira de vontade de falar já contando a experiência a Patrícia então é médica de saúde da família e comunidade psiquiatra se eu troquei alguma coisa você corrige depois ela é coordenadora do centro de saúde Santos Dumont centro de saúde para quem não é de Campinas é o jeito que aqui em Campinas faz bem simplificar como a gente nomeia as unidades básicas de saúde então a Patrícia coordena o centro de saúde Santos Dumont da prefeitura de Campinas e no centro de saúde Santos Dumont está localizado o ambulatório Transcender que faz o atendimento especializado às pessoas trans na cidade de Campinas Patrícia a palavra é sua muito obrigada por fazer parte do evento hoje e amanhã a gente conta com outros profissionais do ambulatório Transcender para continuar essa discussão que a gente está começando hoje fica à vontade Patrícia muito obrigada professora prazer estar aqui com você boa noite a todos todas e todes eu queria essa coisa do percurso que a professora falou o pedido Patrícia o microfone o microfone está aberto está bem baixinho está bem baixinho é assim será que melhora? isso melhorou? melhorou melhorou? melhorou? tá bom melhorou sim eu não gosto muito de fone me deixa confusa bom voltando um pouquinho então o nosso a nossa encomenda de fala é contar um pouquinho do percurso do ambulatório Transcender da montagem dessa pequena estrutura para o atendimento da população trans ou para o atendimento das questões de gênero assim tranquilo a primeira coisa que acho que eu eu queria fazer é que eu não não vi claro nas falas apesar de eu me sentir bastante contemplada com a fala da Leila quando ela diz olhem escutem e cuidem das pessoas se a gente considerar que talvez hoje a gente tenha um bom público de profissionais de saúde ou futuros profissionais de saúde eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é isso independente eu acho que sim as lutas políticas elas são muito importantes é óbvio que sim mas quando a gente está em dúvida por exemplo se eu não sei exatamente como nomear aquilo eu espero que a pessoa no meio eu espero que a pessoa coloque eu espero que ela possa dizer de si acho que se a gente tiver isso como premissa a gente consegue a gente consegue estar ao lado de qualquer um então a gente consegue atender qualquer pessoa independente de qualquer questão se as questões são de gênero ou de sofrimentos outros quaisquer que sejam a gente consegue um cuidado bem mais efetivo quando a gente pensa nisso acho que foram as três palavras que eu guardei da fala da Leila com muito carinho olhem escutem e cuidem das pessoas a gente está falando pensando nisso e pensando que a missão do SUS promover equidade que é um conceito que eu gosto muito porque nós somos diferentes de um jeito bom nós somos diferentes nós somos peculiares particulares como dizia uma tia minha que é italiana ela adorava me chamar de particulares e eu amava isso porque eu me sentia única então acho que essa é a beleza do ser humano nós somos únicos então pensar nessas particularidades é muito importante então a gente está falando de uma população que é extremamente vulnerável por muitos motivos né então alguns estudos de os que eu sei mais decor são os de 2013 2016 que vão dizer então do quanto essa população adoece mais então e quanto ela está sujeita a situações que aumentam o risco de adoecimento nós estamos falando então de uma população que em 2013 tinha por volta de 95% de evasão de evasão escolar né então o que as marginaliza ainda mais né então a gente já tem um histórico de marginalização essa população essa população então não consegue frequentar espaços coletivos espaços públicos e e a gente lida então com algo em torno de 95% de evasão escolar a gente a gente está falando de uma população que sofre de 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 transtornos mentais de um tanto muito maior que a população geral por conta de estar submetido a situações muito mais adoecedoras do que a população geral então a gente está falando aí de um quadro se a gente for pensar num quadro depressivo por exemplo estudos também de 2013 eles falam mais ou menos em 36% de transtornos depressivos nessa população quando a porcentagem geral gira em torno de 6% nesse mesmo período se a gente for pensar em ansiedade a gente tem aí por volta de 40% dessa população acometida por transtornos ansiosos quando eu espero mais ou menos algo em torno de 10% um pouquinho menos 10% da população geral nesse mesmo período se a gente for falar então em deação suicida a gente tá falando algo em torno de 60% nesse mesmo tempo nesse mesmo período né e e o o motivo apontado é por não caber por não ter lugar né então eu acho que a luta sobre isso ela é enorme né como que nós como sociedade nós como profissionais de saúde vamos ajudar a dar lugar a essas pessoas lógico que nós não vamos fazer isso sozinhas né as pessoas tem que estar né eu tenho que estar junto ao lado deles né para que a gente possa então legitimar né cada vez mais essa luta essa luta é é sua pessoa trans né e é minha pessoa cis como disse a nua né essa luta também é minha como mulher branca cis né é é minha por conta de pertencer a sociedade que deve que tem um dever moral um dever ético de caber essas pessoas assim como tem um dever de caber de todos nós né essas pessoas também nesse nesse mesmo tempo por volta de 2016 os estudos relatavam que 66% já sofreu violência na rua 75% já sofreu 75% já sofreu violência na rua 66% já sofreu violência na escola isso relatado né a gente pode imaginar que talvez seja até mais que isso e 50% dessas pessoas relatam ter sofrido violência em atendimento à saúde como a gente pode admitir uma coisa dessa né assim como nós profissionais de saúde podemos admitir que 50% de um determinado público diga que já sofreu violência no seu momento mais delicado que é a hora que a gente busca algum atendimento em saúde se a gente busca algum atendimento em saúde a gente está com dor a gente está doente a gente está frágil né como que a gente pode admitir que uma pessoa numa condição dessa sofra uma violência e não um cuidado um carinho um colo né me escuta então isso acho que é das coisas mais o preâmbulo para a gente dizer né quando quando eu começo então a me aproximar né quando eu comecei a me aproximar disso eu estava pra quem é de Campinas aqui em Campinas tem como se fossem subsecretarias de saúde né que a cidade dividida em cinco regiões eu estava nesse espaço que chama Distrito Sul-Oeste de Saúde e que era o lugar então gerencial dessa unidade que é o Centro de Saúde Santos Dumont que é um centro de saúde que abrange uma área de prostituição muito importante daqui de Campinas né assim é uma área crítica de saúde e comecei então a me aproximar dessa dessa demanda dessa discussão isso me chamava muito e eu acabei indo pra coordenação dessa unidade em 2016 é quando eu cheguei nessa unidade eu fui me aproximar um pouco mais de que história era essa né assim então era uma unidade que inicialmente foi pensada é começou os seus atendimentos não como um centro de saúde mas como um imposto avançado da Unifranc pro estudo da epidemia de HIV AIDS na década final da década de 80 acho que final de 80 começo de 90 com os estudos do professor Chico Aote acho que boa parte de vocês de nós todos conhecendo e aí a partir disso quando isso vai se encerrando né então o ministrado doutorado do professor não sei exatamente vai se encerrando existe uma luta dessa população pra que esses atendimentos se mantenham né e aí essa unidade vai se constituindo como um centro de saúde essa área de prostituição tem muitas pessoas trans travestis e mulheres trans já teve muito mais hoje tem bem menos mas de qualquer maneira esse era um público que circulava muito nessa unidade e o que daí com a chegada da nossa ginecologista que está lá até hoje né da doutora Cláudia ela começou a perceber que essa era uma demanda necessária um cuidado necessário era uma demanda que precisava ser olhada e ela foi se especializando no cuidado dessas pessoas e a gente essa unidade então começou a receber essas pessoas quando eu cheguei na unidade né em 2016 nós já tínhamos em torno de 300 pacientes pessoas né 300 pessoas usuárias desse serviço que seria então o atendimento por conta das questões de transgeneridade de lá pra cá hoje a gente já tem então mais de 500 usuários inseridos né nessa unidade pra cuidado das questões de gênero quando eu cheguei então a doutora Cláudia veio me dizer que então ela eu brinco toda vez que eu falo disso porque acho que foi uma coisa bastante enigmática pra mim ela chegar pra mim e dizer ai tem uma coisa que eu preciso falar pra você ai meu Deus já vem problema nem tentei nessa cadeira dessa coordenação já vem ai tu precisa atenção ai meu Deus fala que faz uma hora e não faz o que será que vai ser ai não atende isso ai não faz aquilo não mas não era isso ela estava bastante receosa pra dizer que ela atendia esse público mesmo que esse público não fosse da área da unidade e ai meu olho brilhou assim eu confesso que eu não gosto muito eu gosto da territorialização em si mas eu gosto que as pessoas possam ser atendidas onde elas gostam de ser atendidas então de verdade eu falei nossa que legal dai eu falei e eu vou poder continuar atendendo eu falei não só a gente vai poder continuar atendendo como a gente vai ter que falar pra todo mundo que a gente faz isso né e ai a partir disso a gente começou a divulgar um pouco mais esse trabalho e ai graças a Deus a gente conseguiu apoios muito importantes né na nossa coordenadora distrital que hoje é a nossa diretora de saúde que é a Deise Radish a coordenadora de saúde na época a diretora de saúde na época que era a Mônica também acabou encampando a ideia e a gente conseguiu então ir é ganhando espaço pra esse atendimento é ganhando um pouco mais de profissionais pra esse atendimento e esse ambulatório então se constitui como equipe a partir de 2020 com a chegada desses profissionais a mais então hoje a nossa equipe é composta por mim a coordenação da unidade e do ambulatório transcender é pelo doutor Adriano que é nosso endocrinologista tá com a gente a própria doutora doutora Cláudia que tá com a gente tanto a doutora Cláudia agente duplo como eu né ela é nossa ginecologista na unidade e também no atendimento do pedido de trânsito precisamente o Rodrigo Pretoto que é nosso psicólogo a Fernanda Carriel que vai estar com vocês nessa roda de conversa amanhã que é nossa assistente social e o Danilo que é o nosso enfermista essa é uma equipe que é mais concentrada para o atendimento do ambulatório transcender mas a equipe inteira do centro de saúde lida com isso de uma forma bastante natural né e é possível chegar e ser recebido por essa recepcionista que trabalha no centro de saúde ou por esses técnicos de enfermagem que trabalham nesse centro de saúde de uma forma bastante natural para os nossos agentes comunitários né a gente tem uma agente comunitária da área de Itatinga que também sempre encampou uma luta muito importante Adriana Ferreira desde a do uso do nome social desde que começou a possibilidade do uso do nome social a gente faz várias campanhas em outras unidades para capacitar os agentes de saúde para os cadastros com os nomes sociais então é é um percurso difícil mas é um percurso muito bonito né de muita muita parceria de muito de muito crescimento assim a gente está num momento é delicado porque a gente nasceu no meio da como equipe mesmo no meio da pandemia né então a gente também tem lá as restrições da pandemia igual a todo mundo então os atendimentos são um pouco mais reduzidos eles precisam ser mais espaçados a gente precisa fazer a limpeza da sala né as limpezas após cada atendimento né então isso reduz a nossa enxuga um pouco a nossa capacidade de atendimento mas nós não temos detectado uma demanda reprimida muito grande que eu acho que isso é bem legal assim eu espero que isso ainda é cedo para dizer né se a gente realmente não tem uma demanda reprimida mas ou se isso é só porque ela não chegou né não fez fila ainda mas uma das coisas que também nos deixa bastante orgulhosos é que a gente não depende de encaminhamento médico para realizar esse atendimento né é um agendamento via sol igual qualquer agendamento de especialidade aqui em Campinas mas não existe um protocolo não existe uma regra de que precisa de um diagnóstico médico não precisa nada disso é só a pessoa chegar e pedir por esse atendimento né dizer da sua condição de transgeneridade e pedir por esse atendimento a gente faz uma oferta que é uma vaga por discípulo ainda a gente acredita que a gente tem capacidade ainda de ampliação disso mas nesse momento ainda não se mostrou muito necessário então a gente tem caminhado com isso aprendido bastante com isso e estamos ali estamos na luta eu acho que essa é um pouco a encomenda de falas se tiver alguma dúvida alguma questão com relação a isso ou então com outras questões que eu possa ajudar a contribuir essa é uma historinha bem resumida da nossa unidade da nossa equipe hoje e é um prazer estar com vocês Obrigada Patrícia pela sua contribuição acho que agora podemos voltar todas e olhar um pouco sobre quais foram os comentários da plateia se a gente tem alguma questão que a gente precisa responder acho que eles também podem fazer comentários novos teve uma dúvida específica acho que a Patrícia eu estou tentando olhar para baixo aqui é porque eu estou procurando no celular não a Letícia vai postar para a gente todas as perguntas que foram colocadas que é bom porque teve uma tecnologia eu vou dizer para vocês que eu achei muito rico nós tivemos um participante que ficou bem incomodada vou dizer essa palavra não sei se essa adequada com a definição de travesti que tem nas nossas políticas que elas são limitadas a Leila depois tomou isso e comentou bastante que a gente tem essa discussão e que precisa ser feita uma discussão a Sara colocou para a gente pode ter pessoas trans e transvestis que são informadas da mesma forma que diz na lei mas no geral acaba sendo desrespeitoso diminuir a identidade diminuir a identidade de travesti a uma questão de genitária sim porque a construção desse termo tem uma história e uma luta muito grande por trás a Leila fez essa colocação e discussão mas acho que se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa acho que a gente podia começar por aí e depois a gente tem algumas perguntas específicas em relação a cirurgia tempo uso de nome social algumas coisas assim se alguém tiver mais alguma questão gente coloque nos chat para a gente do youtube que a gente vai responder para vocês tá vocês querem colocar alguma coisa sobre essa colocação da Sara quer aproveitar foi foi muito boa ela ela trouxe trouxe a dinâmica né que a gente tem nos serviços mesmo assim por algum tempo a gente vai experimentar mas assim olha a comunidade trans cobra mas a gente a gente reconhece o esforço também né a Patrícia concordou ali que ela tem essa experiência ela sabe como é né mas é é numa superfície que nós somos bravas a gente reconhece a gente reconhece a aliança né a nossa gratidão também é grande assim a gente reconhece aliado porque a gente também não tem muitos aliados não assim é ou melhor talvez a gente tenha aliado sim mas a gente tem muito inimigo e aí a gente valoriza as alianças possíveis então gente se abram para a escuta porque assim os conceitos são históricos assim hoje em dia está sempre impondo desafios eu eu já eu já sou uma travesti aí de 43 anos e a molecada está trazendo várias novidades aí que eu estou tendo que dar meus pulos também me virar e entender o que eles estão dizendo abraçar isso eu exercito eu exercito essa escuta que eu falo para terem não é uma coisa só de me me escutem é que aqui não tem tanto tempo para mas assim ao mesmo tempo não se assustem às vezes e percebam bem se a pessoa está brava especificamente com vocês ou se a pessoa está reagindo a esse ambiente né eu também reajo eu também reajo todos nós todos nós reagimos os mais agredidos reagem mais e os mais privilegiados reagem menos né já tive vivências de voltar com pessoas já já amigas eu tenho que lembrar oi minha amigo lembra lembra minha amigo não precisa ficar bravo vou ver o que eu consigo fazer né porque é um jeito de apresentação frequente né essa 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 luta é que vira briga e que vira uma certa violência às vezes e que daí a gente profissional de saúde às vezes se sente atingido por ela não tem nada disso né o que tem é uma uma dor enorme de já chegar achando que você vai ser violentado né só lembrando tem que 50% das pessoas ao procurar atendimento de saúde é agredido só que se a gente for ver assim quantas coisas vão ficando né nesse período agora de vacina né você comentou dos aprendizados das duplas duplas celas né é a gente tem a gente a gente sempre vive né essa coisa dessa nós versus eles né eu eu produtor dessa saúde detentor desse poder né é tenho e não te dou né então não é só para o público trans a gente vive isso de uma maneira geral né eu acho que dá na hora as diversidades elas estão aí para trazer para a gente mais as claras a necessidade da gente ir cada vez mais formando esses profissionais de saúde atentos a esse jeito em que eu como profissional de saúde posso me sentir tranquilo para me abrir para esse usuário e esse usuário pode se sentir tranquilo do meu acolhimento para ele e eu também ser acolhida por ele né a partir do momento em que eu consigo me desarmar então eu penso nisso muito como eu trabalho muito pouco essas categorias eu sempre né a Fernanda ela é bem melhor que eu nisso né ela tenta se manter mais atualizada que a nossa assistência social deve estar com esse tudo amanhã eu tento fugir um pouco disso assim até para não para eu não ter dificuldade em me confundir né eu quero poder me confundir eu quero não ter certeza porque eu quero poder estar muito aberta para que essa pessoa boa que está ali na minha frente me diga o que é quem ela é de que jeito ela é se ela quer me dizer uma categoria ou se ela não quer né eu quero ouvir qual é a demanda dela o que que ela precisa né e o que que nessa necessidade eu posso compor se eu não posso para quem eu vou ajudar ela a pedir né então acho que esse quando na fala da lei eu fui me sentindo muito encontrada eu acho que é um é um bom encontro de trabalhador e usuário e uma coisa gente assim o que a Patrícia falou é muito importante porque mesmo eu aliás é ótimo esse vídeo porque assim imaginem que a gente fosse ter esse debate quando eu estou procurando um serviço se eu estou morrendo de gripe não conseguindo trabalhar gente eu quero saber o que eu vou fazer para melhorar se eu estou procurando serviço sabe se eu estou com dor de dente se eu estou com a perna quebrada eu quero resolver isso né então assim quando a Patrícia coloca que o o que o que resolve é em primeiro lugar o acolhimento né o esse tratamento humanizado é o objetivo dessa conversa é sensibilizar para isso mas o que eu estou assim eu acho que a direção que eu aponto é a seguinte vão existir momentos e aí eu estou falando também como representante de usuários no Conselho Municipal de Saúde e estudante de saúde coletiva alguém que né em políticas públicas né é a gente no debate para 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 produzir a nossa saúde para fazer porque veja saúde é algo complexo a gente leva a demanda assim mas a comunidade científica e a comunidade médica ali as pessoas responsáveis pela clínica congelou estão me ouvindo não deu uma congelada Leila parou quando você estava falando da distância distância foi eu que coloquei que você tem a academia então a gente tem que tem que dialogar e tem uma tem uma demora tem um tempo né que demora para para ter uma resposta o ponto só é que essas categorias é bom gente assim eu falo é bom não não é bom mas a gente tem que acolher a violência que elas trazem o que a Sara reagiu e eu só trouxe também eu estou junta da Sara a gente está na é que essas categorias são violentas mas a gente convive com elas não existe isso da gente eu eu fiz muitas inimizades conforme eu fui tentando sensibilizar as pessoas para isso porque a gente tem pessoas que falam eu individualmente sou um profissional maravilhoso que cuida dessas pessoas e ah olha os nossos métodos o nosso jargão o sistema de diagnóstico está todo contaminado com violência que vem pela história que a gente chama de violência estrutural quando a gente vocês vão estudar preconceito estrutural né nesse caso é transfobia estrutural mas tem os textos mais famosos circulando de racismo estrutural mas a gente enxerga com um pouco de treino a gente enxerga isso nas estruturas da saúde então a gente consegue estudar e tem até artigos sobre isso quando a gente vê nas próprias resoluções nas terminologias fatores iatrogênicos e violência né que no fundo é violência que contamina o processo e aí o profissional assim acho que o que eu falo assim nós precisamos e a minha fala vai nesse sentido da gente ter profissionais que briguem para isso ir mudando porque gente eu sou muito específica mas como eu disse quando a gente não serve isso como usuária eu quero resolver meu problema que está doendo né e quero resolver algo do meu corpo mas assim esse trabalho de discussão e diálogo tem que ser feito por fora tem que ser algo feito nas discussões do serviço né e digamos dos trabalhadores e gestores do serviço com a secretaria municipal isso tem que ir para o estadual e tem que ir para o federal foi assim que a gente construiu essa política pública quando a gente viu a história né Campinas aliás mandou gente para discutir em 2006 lá o processo transexualizador né porque aqui tinham várias pessoas né em campo e tal trabalhando então assim já aconteceu e vai continuar acontecendo vamos fazer história também é lembrando gente que o tema dessa mesa é atenção à saúde e população trans entre o ideal e o real então a gente precisa conhecer o que está posto hoje ainda na política nacional LGBT e na resolução do Conselho Federal de Medicina e que o que está posto nas políticas públicas sempre tem um limite porque as políticas sempre tem uma negociação muito grande para a gente conseguir colocar alguns textos nesse universo então a gente precisa lembrar que isso é sempre uma construção social política de identidade de grupos então a gente está sempre correndo atrás de atualizar as políticas para elas refletirem a realidade atual porque elas estão sempre tem sempre um delay sempre um atraso nas políticas quando elas são publicadas tá demora um tempo então assim é bom a gente conhecer o que tem na política nacional o que está no Conselho Federal qual que é a realidade do serviço público no SUS e qual que é o movimento social que a gente coloca tá então foi muito interessante as discussões e as colocações a gente tem algumas outras perguntas para colocar a Letícia podia colocar as outras perguntas que a gente tem para a gente responder e daí a gente pode não vamos encerrar essa discussão hoje ela continua amanhã então vocês fiquem tranquilos voltem amanhã a gente tem outras pessoas para pôr mais questões nessa discussão então o que que vocês vocês acham assim que demora o processo de cirurgia para as mulheres trans que querem operar isso eu acho que a senhora Patrícia que pode contar como é que está isso eu 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 vislumbro luz no fim do túnel a gente tem batalhado bastante para que a gente possa seguir o caminho de credenciamentos né então só para as pessoas que não trabalham na saúde ou não trabalham em gestão em saúde porque é mais específico ainda do que só trabalhar com saúde quando a gente pensa em financiamento é uma delicadeza né às vezes um um pingo é uma chuva a gente fala para a gente conseguir credenciar um serviço para o atendimento cirúrgico a gente tem que ter credenciado um serviço para o atendimento ambulatorial então por isso que a gente foi começando dessa maneira então a gente a ideia é a gente conseguir efetivar esse credenciamento para daí seguindo com a luta dos credenciamentos seguintes isso para dizer que a gente por exemplo não consegue não estou nem pensando na transgenitalização que daí são procedimentos mais complexos mas estou pensando em coisas de menor complexidade de maiores possibilidades por exemplo uma mastectomia uma mastectomia masculinizadora uma esterectomia uma mamoplastia um silicone uma aplicação que são coisas que não são experimentais hoje na verdade o único procedimento mais complexo mesmo de credenciamento é o neofalo mas de qualquer maneira são procedimentos que pouquíssimos profissionais conseguem fazer os mais simples não a gente teria por exemplo condição de credenciar um equipamento da cidade se a gente for pensar na maternidade campilina com o marigacho não estou falando aqui estou falando só que eles teriam condições de habilidade para executar o serviço mas poderia colocar essa pessoa na fila de uma de uma esterectomia como qualquer outra como uma esterectomia realizada numa mulher cis com alguma questão no outro eu poderia colocar a pessoa nessa fila a gente o procedimento ele não é financiado porque ele não entra naquele naquele critério diagnóstico se a pessoa então já tiver redificação então se se ela já tiver um nome masculino um gênero masculino a glosa é instantânea porque não é possível fazer uma esterectomia num homem né então a glosa é instantânea não sei que então a gente tenha o serviço credenciado para aquela atividade né hoje o que como é que a gente o que a gente tem pelo SUS né a maioria dos nossos usuários operados né são operados ou via convênio porque isso já é uma realidade nos convênios né muitos usuários que fazem acompanhamento conosco a gente faz todo o processo relatório e a pessoa vai para o procedimento cirúrgico no convênio tá aí uma das nossas diferenças então de acesso acho que é uma das coisas importantes para a gente conversar a respeito e a fila do SUS a nossa fila é concentrada na fila de São Paulo uma fila cross e os lugares de fazer a cirurgia são esses concentrados e essa fila é cuidada pelo centro de referência de São Paulo né os nossos usuários eles são inseridos nesse nessa fila o que a gente tem de maior sucesso assim de pessoas sendo chamadas né para o procedimento é a mastectomia masculinizadora porque foram credenciados novas unidades né mas realmente essa pessoa tem razão né as feminilizadoras são mais difíceis da gente conseguir vaga porque a gente daí está falando de prótese né a gente está falando de uma prótese mamária que daí não é coberta nem por qualquer só é coberta no SUS por exemplo o trástico para reconstrução de câncer de mama né então a gente vai falando de vários meandros de cuidado são filas bem longas mesmo e basicamente assim essa completa mesmo só é feita na U agora que a gente tem ganhado alguns espaços tem uma fé na Unicamp tem uma fé uma fé a gente vai conseguir né vamos ver tem que esperar ainda está começando né agora com a né o ambulatório o antigen né então essas demandas também vão provocando a comunidade acadêmica vão abrindo rachaduras né e a gente vai movimento numa rachadura a gente põe uma cunha dá uma apertadinha né e aí a gente vai fazendo as coisas começarem a acontecer eu acho que a gente tende a a viver uma certa aceleração desse processo porque não tem volta né não tem o que fazer as pessoas agora se apresentaram né elas estão aí e as suas necessidades estão colocadas elas precisam ser ouvidas muito bem qual que é a próxima pergunta então tem alguma pergunta mais quais os principais riscos e demandas nutricionais da população trans durante a hormonioterapia além disso existem outras demandas importantes a ser atendidas por nutricionistas acho que a gente tem um público que são estudantes de nutrição aqui também eu tenho paixão que tem com certeza é nossa eu gostaria tanto que o Adriano estivesse aqui para me ajudar me faça cola quem é Adriano? é o nosso endócrino ah ok a gente tem demandas a gente tem demandas específicas não específicas essa coisa do risco elevado tem um risco elevado para as desipidemias por exemplo a gente tem que manter toda uma atenção no controle do peso então tem sim demandas importantes muitos meninos trans que daí vão buscar ganho de massa vai se cuidar então de uma dieta focada nisso mais hiperproteca né então mas também é isso que eu falei a gente tem demanda de orientação nutricional para várias coisas né diadética entendeu todos têm as suas particularidades das demandas né mas de uma maneira geral a grosso modo que a gente tem é esse cuidado então com a com as desipidemias né e um e um cuidado então para aqueles que vão caminhar aí pela questão da hipertrofia para ganhar um corpo mais robusto mais masculino Muito bem então assim os nutricionistas são um público um dos profissionais que a gente ainda tem que explorar bastante para ver tanto de atividades ou de práticas que eles podem contribuir tanto para essa população quanto os outros a gente ainda tem muito pouco nutricionista nas redes principalmente no serviço de atenção primária saúde tá atenção básica tem mais alguma pergunta tem uma dúvida uma pessoa trans pode procurar um ambulatório de higiene do HC para acompanhamento a partir de qual momento somente quando ela for iniciar a hormonoterapia ou pode ser antes eu não sei explicar adequadamente como funciona o ambulatório de higiene do HC não sei se a Patrícia tem alguma escolha eu vou botar a colher no doce dos outros eles recebem agora eu não sei se esse encaminhamento que eles chamam se é de outro profissional de saúde mas o que eu sei é que eles têm um e-mail para para essa meio que acho que essa espera ou alguma coisa assim para o atendimento mas eles têm um e-mail eu posso dar uma checada com os colegas que trabalham lá e pergunto um pouco mais especificamente vou estar pretendo estar no chat amanhã e aí eu posso tentar dizer eu posso dizer se eu consegui o contato e se eu posso buscar essa resposta porque eu sei que eles têm um e-mail para os agendamentos sobre essa pergunta bom tem tem direito e na verdade o tratamento ele assim num serviço especializado começa com um apoio psicológico começa no sentido eu diria que teria que ser psicossocial os psicólogos uma coisa que eu tinha anotado para falar mas no tempo eu acabei cortando mas que é importante os psicólogos como categoria sempre foram aliados da população trans nesse esquema de despatologização eles toparam participar do processo transexualizador dentro de moldes mais biométricos e vejam eles não queriam diagnosticar né dentro dos moldes ali do porque eles eles queriam já despatologizar e tem vários textos resoluções deles trazendo isso porém eles davam os laudos porque as outras categorias consideravam necessária mas eles fizeram esse debate sustentaram ele durante todos os anos hoje em dia a gente está evoluindo nisso né e o importante é que tem que procurar o serviço sim e ver que tipo de encaminhamento eles dão algum encaminhamento eles têm que dar e se não derem procuram movimento social que aí a gente vai lá conversar com eles aí é mais da nossa alçada né a gente que é população a gente está aí para meter a colher em tudo quanto é com boca aí do SUS porque o SUS é nosso sim o SUS é nosso a gente quer continuar aquele ser seja nosso o próximo pode pôr ler é é da Alice Leza oi estou adorando o workshop eu gostaria de perguntar se pode ter alguma interação medicamentosa com efeito negativo quando falamos sobre a terapia com hormônio tanto em pessoas cis como trans Aline né isso se a gente pensar em um dos medicamentos mais inocentes que a gente inocentes que eu digo assim mais feijão com arroz que a gente tem que é uma adipirona um paracetamol um paracetamol ele pode ser se tomado em excesso tão tóxico que leva a sua falência hepática e na Inglaterra já foi uma das principais causas de morte de tentativa de suicídio efetiva né uma adipirona pode causar aplasia de medula em casos mais raros né então assim a gente a gente está falando de de coisas que por isso que a gente preconiza tanto que por mais que a ideia seja a gente despatologizar o processo é a gente poder estar acompanhado do profissional que estuda isso mais a fundo possível então todo medicamento né toda substância que a gente ingere a gente tem um risco de de efeitos colaterais vão ter interações medicamentosas eles vão ter alterações no corpo da gente então a gente tem as coisas principais que a gente monitora né a gente monitora bastante por exemplo o aumento de uma coisa que chama hematócrito no hemograma porque isso nos usuários de testosterona isso vai aumentar bastante o risco de trombose né a gente vai fazer esse monitoramento do perfil lipídico pra tentar entender o quanto então essa hormonoterapia pode ter tá interferindo nisso se a gente consegue manter a hormonoterapia e controlar esses outros fatores com dieta né uma interação complicada é com o uso do cigarro do tabaco mesmo então se se é possível então interromper o tabaco pra poder manter a hormonoterapia então essas são coisas que são muito importantes que a gente possa fazer de par com o nosso profissional de saúde no caso de par com o nosso médico é a gente discutir a prescrição né assim eu quero tal efeito e aí aquela pessoa que estuda aquilo mais a função a gente não vai conseguir esse efeito em duas semanas do medicamento isso é é bem comum a gente receber usuários com uso muito excessivo de hormônio muito muito na expectativa de que essa essa quantidade excessiva de hormônio vai fazer uma quantidade excessiva de resultado quando o corpo da gente ele tem mais ou menos uma capacidade de resposta muito semelhante a partir de um determinado ponto então a partir de uma determinada quantidade de hormonização vamos chamar assim dose eu aumento a dose e eu só aumento o malefício e não consigo aumentar o benefício né no caso essa acelerar o processo de transição então isso é uma das coisas que é muito importante a gente poder pactuar né com o usuário poder sentar eu não quero deter o poder sobre o seu corpo né eu quero só poder partilhar com você a parte que eu estudei a parte que é acessível mais acessível pra mim fui treinado pra fazer isso né e acho que isso é uma das coisas bem difíceis né com as mulheres trans na verdade mais com as travestis que tem esse posicionamento mais político né do tipo é o meu corpo é a intervenção quem vai fazer sou eu então é nesse sentido que eu acho que a gente pode pensar melhor essas parcerias né do tipo parcerias mais desarmadas sem dúvida é você que vai fazer porque é você que vai engolir o comprimido é você que vai cuidar desse corpo que vai fazer uma atividade física pra ficar mais malhada menos malhada que trabalho que você vai fazer com isso mas a gente pode partilhar conhecimento e isso é importante mas sim tem bastante efeito colateral mas ele pode não ser o suficiente né pra algumas pessoas o efeito colateral é tão importante tão grave que ele pode contraindicar uma monoterapia e aí nós vamos pensar outras estratégias de cuidado a gente tem alguns usuários assim né a gente tem um usuário que tá na minha linha de cuidado agora eu tenho batido minha cabeça eu e a Cláudia pra tentar ver o que que a gente vai conseguir com esse rapaz um menino trans que tem uma questão de coagulação genética já teve covid evoluiu com tromboembolismo pulmonar pós-covid e teve que abandonar a hormonioterapia né então nós estamos lá batendo cabeça pra ver o que que nós vamos fazer pra porque o risco dele de morrer usando a hormonioterapia ficou alto porque daí foi uma coisa foi outra foi outra foi outra e somou com tudo isso e aí ele ele tá no risco elevado né eu eu tenho uma experiência pessoal com isso no final de 2014 eu tive trombose venosa na perna assim e tive que parar com a hormonioterapia e da maneira como a rede estava estruturada naquele momento meu lugar também lá né o que eu sabia eu caí pra fora da rede né assim sem conseguir continuar a proposta de tratamento eu não fiquei sem proposta de tratamento mas se tornaria muito mais cara e não tinha não tava fácil conseguir e eu tô sem hormônios desde então e a hormonioterapia me fez muito bem essa inclusive atualmente pessoalmente essa minha demanda hoje né mas assim não tô falando isso como cobrança não na verdade eu tenho algum tempo e eu tenho alguma familiaridade com especificamente Patrícia se depois você quiser conversar comigo de repente eu posso ajudar em casos como esse que você descreveu é às vezes dando um abraço mais qualificado e qualificado no sentido de alguém que teve que enfrentou tá enfrentando isso até agora né ainda esperando às vezes uma resposta mas a gente tem que ter paciência pra esperar a resposta também né ajudar ajudar em situações como isso perdão tem muita coisa que ainda fora o acolhimento da situação né tem muita coisa que ainda não tem estudo por exemplo será que se a gente conseguisse e daí as pessoas querem essa resposta você fala mas a gente não tem ainda né então se eu conseguisse anticoagular o suficiente pra poder correr o risco do hormônio sabe assim então ficam coisas bem delicadas como tudo que é novo né como tudo que é que é a crista da onda que é a linha de frente temos que encarar né e tem possibilidades psicossociais assim a é a diversidade ela acontece inclusive nas histórias dos corpos assim é que não é exatamente é uma experiência humana normal essa né e na verdade a gente tem que humanizar sempre o grande problema é que nas é que tá se a gente tivesse toda uma rede olha gente a atenção psicossocial por exemplo a rede de atendimento psicológico ela ainda acaba sendo frágil e desarticulada se concentram embora existam muitos psicólogos aliados inclusive na rede eles ficam como pontos ali e encontrá-los é um pouco desafiador até porque a gente não se dá bem com qualquer profissional de saúde mental mesmo a pessoa sendo aliada ou até sendo trans às vezes o profissional não tem uma resposta boa por isso que essa essa experiência às vezes é uma questão que o Brasil tá muito frágil é nisso né no individualismo também a gente precisa de comunidade a gente precisa de pares que de encontrar o que eu tô falando é na mesma cidade tem eu que vivi uma experiência parecida há mais anos e tô viva aqui né eu eu enfrentei já às vezes é alguma por isso que eu falei de ser um abraço qualificado mas o que eu quero dizer é que às vezes uma uma conversa entre pares é é ajuda nas situações mais difíceis porque não é assim eu eu vivenciei isso a gente quando entra no processo a aquela coisa a gente tem o medo do efeito colateral mas a gente enfrenta ele a gente quer o resultado o resultado é muito bom aí vem a vida assim e joga um balde de água fria né a gente tem que repensar a vida toda mas é o que acontece é um tipo de acidente é a mesma coisa sofrer um acidente e ter consequências desse acidente né ou a gente tem que enfrentar as consequências às vezes a pessoa não vai voltar até a vida que ela tinha antes mesmo mas do mesmo jeito que a gente cuida de pessoas e também de pessoas em outros aspectos esse tipo de consequência de acidente de saúde por isso que eu falei dos itinerários de saúde isso é um itinerário de saúde a gente tem que ter e a gente precisa de toda a rede inclusive dos usuários porque às vezes não é a resposta terapêutica ela é no sentido mais de de dar um apoio psicológico alguma coisa assim mas enquanto se constrói tem que ter comunidade né tem que ter acolhimento mas mas vamos vamos esse caso às vezes me emociona eu posso ficar parada nele a gente depois pode conversar mais mesmo construindo rede ao vivo né é isso que vocês estão fazendo interessante tem alguma pergunta ainda? transentretando o público não procura o serviço é da Laís Mara Caetano da Silva pelo fato do comportamento inadequado de alguns membros da equipe com isso pergunto como se deu a seleção da equipe para trabalhar com esse público aí fico na dúvida se aumenta falando só do se é do no serviço específico ou se é de vários né essa questão dos profissionais não estarem prontos para acolher pessoas trans se estende a toda e qualquer população fora do padrão cis branco e magro sim é a mesma violência essa é uma luta conjunto para que tentemos mudar mais é da Gabriela como profissionais e tentar mudar a forma de fazer saúde para que possamos acolher e não marginalizar nossos pacientes eu acho que uma das dicas já deram hoje né que a gente tem que acolher escutar ouvir a pessoa que está na sua frente entender a singularidade e a particularidade dessa pessoa foi bem frisado isso como deveria ser o acolhimento da mulher transgênero na unidade básica de saúde porque pelo estágio que passei nunca vi esse público na atenção básica essas são algumas as perguntas que a gente tem vocês gostariam de fazer alguma colocação fazem a pergunta como a gente tem os profissionais profissionais não estão adequados como é a seleção para trabalhar em serviço especializado no nosso caso a gente trabalhou com processo seletivo interno e não de concurso lógico que é vaga de concurso as pessoas são concursadas na prefeitura mas a gente trabalhou mas a gente trabalhou com processo seletivo interno apesar do Adriano eu acho que também o cosmos conspira o Adriano que hoje é nosso endócrino ele já tinha sido endócrino da rede já tinha tentado trabalhar para a montagem de um protocolo de atendimento da população trans nesse primeiro momento lá atrás dois mil e nada logo que começou isso depois ele saiu da rede daí ele prestou o concurso de novo quando a gente foi chamar acho que não era ideia dele escolher mas ele era o próximo a ser chamado e a Claudinha que era da Poli entrou em contato com ele e falou olha a vaga vai ser para isso você não quer repensar? e aí ele que tem uma especialização nisso acabou vindo então esse não foi um processo seletivo interno foi um concurso mas era a próxima pessoa do concurso mesmo e aí houve acho que uma boa conspiração nesse aspecto do mais é aquilo a gente fez uma chamada interna e as pessoas interessadas em trabalhar com isso vieram para uma entrevista e a gente teve alguns interessados e a gente trabalhou com seleção a partir do percurso dessas pessoas entendendo que a maioria de nós também não tinha grandes percursos com essa população especificamente mas com a lida com a diversidade para falar da questão do ambulatório mas eu gostei dessa pergunta por conta de uma outra coisa eu sempre coloco e às vezes eu acabei não colocando hoje quando eu vou falar da equipe do Centro de Saúde eu acho uma equipe bastante privilegiada desse ponto de vista porque como a gente tem um território bastante conhecido que é a área do Itatinga e a maioria das pessoas de Campinas sabe do histórico de prostituição naquele território dificilmente uma pessoa escolhe vir para essa unidade se ela tem uma coisa muito intensa de que ela não consegue se aproximar desse cuidado ela foge disso então quando ela vai para a escolha se ela tiver dois lugares para escolher e isso for uma questão para ela lidar com a prostituição ou lidar com as questões que até aquele momento muito marginais ela acaba dizendo não é para mim então a gente acaba fazendo uma seleção positiva nesse aspecto porque a pessoa já vem disposta a fazer isso a lidar com o público que tem ali então graças a Deus nesse ponto eu acho que mais é uma seleção positiva para a gente quando a pessoa vai lá vai para a escolha olha fala é o Itatingaia eu quero trabalhar com isso e aí ela vem então acaba que a gente tem essa propaganda diferente dela escolher o centro de saúde barão pensando que ela está em um bolsão de riqueza e daí de repente a gente tem toda uma área que mais dependente mais quando a gente fala ali da região do Real Parque quando a gente fala e daí ela fala não era isso que eu queria então lá no meu não tem muito isso a pessoa já sabe para onde ela vai interessante é olha infelizmente assim eu acho que o problema da violência dentro dos serviços ele envolve educar a sociedade o SUS existe dentro da sociedade quando eu disse que eu deixei muita gente brava comigo é justamente porque tem muita gente que se orgulha e faz fazem de fato um bom trabalho né assim mas a gente tem que tentar começar a desconstruir as ilhas de excelência né ou melhor tem que no sentido de que uma rede ruim é a ilha de excelência não é suficiente para construir uma saúde integral de uma população esse é o ponto sabe porque a gente evade dos serviços e é difícil gente assim a gente não tem muita escolha quando a gente não tem dinheiro e vocês sabem como são encaminhamentos no SUS a gente vai naquela unidade e conseguir então assim são diversos processos que passam pela pessoa poder denunciar um desconforto e ser acolhida nele sem isso gerar antes que assim aí a coisa tem que virar um processo de sindicância e a pessoa como eu disse a pessoa está doente e o foco vai para a violência e não para a pessoa doente então a pessoa às vezes prefere melhorar em casa para poder brigar depois ou quando tem mais organização e movimento social a gente vai brigar mais mesmo assim gente olha é muito comum isso aconteceu mesmo casos que altas foram antecipadas e a gente não consegue contestar direito mesmo com médicos do nosso mas eu já vi altas sendo antecipadas a partir do momento que a gente foi denunciar um caso de transfobia numa internação sabe então assim a violência para dentro do sistema tem que ser combatida pelos profissionais nesse sentido como eu acho que a gente já tem um problema muito grande muito feio o jeito que o SUS trata as minorias reflete o jeito que o Brasil trata as minorias o SUS é um pouco melhor o SUS é melhor que muitas coisas no Brasil mas ainda assim o SUS é brasileiro e nesse sentido é muito transfóbico e a gente tem que fazer parte disso do mesmo jeito que nasceu aqui se formou aqui mas assim é a empolgação que a Patrícia também trouxe e que eu trago e que a Sara trouxe para cá a gente está transformando essa realidade hoje o que a gente faz a gente está nadando contra a maré a gente está fazendo diferença então só que tem que balancear esses dois lados eu não assim eu não gosto às vezes quando eu chego num lugar e tudo é só maravilhoso porque se está em Campinas por exemplo Campinas é horrível existem lugares maravilhosos em Campinas que a gente constrói existem pessoas boas mas esse bom ele é é mediado por isso e isso gente eu falo todo jeito eu cansei de brigar no Conselho Municipal de Saúde por causa do Covid me posicionando a favor do serviço público né gratuito universal e mas assim quando eu analiso a conjuntura do ponto de vista do enfrentamento da pandemia o meu campo o meu esforço e o esforço de todo mundo que estava comigo a gente fracassou a gente não teve porque se tivéssemos o poder se tivéssemos lutado 500 mil pessoas indo para 600 não teriam morrido a gente tinha o conhecimento e a vontade de fazer isso não acontecer que a gente não teve foi o poder é isso é doloroso de encarar mas a gente tem que encarar no caso da transfobia é a mesma coisa eu falo que eu estou aí batalhando desde 2012 e tudo que eu queria ver era estatística lá de mortes violentas né e ter ver uma pesquisa que diminuiu ver uma pesquisa que o número de suicídios diminuiu que as pessoas estão reportando uma melhora mas não teve não teve o que veio foi uma inclusive com ameaças a certas conquistas históricas que a gente já teve é ruim é mas a minha pergunta é como que eu me reinvento como que eu me reinvento nesse mundo e sigo continuo sendo eu mesmo mas seguindo meu caminho né a pergunta é essa né eu queria conectar porque teve teve uma pergunta que que né tendo em consideração uma pessoa em tratamento psiquiátrico né uma questão de fragilização isso influencia a transição é isso sim é ele ele colocou isso e e assim sim influencia porém a gente vai é água quente ali a gente vai colocando o dedo pra sentir a temperatura ver se tá boa procura um lugar mais pra frente pra começar vai conhecendo pessoas né a transição ela começa na gente se movimentar socialmente os e aí porque esse processo que vai abrindo os caminhos tem aí a gente já tem a equipe do ambulatório transcender que tá aí pra atender né as pessoas aqui de Campinas é é fácil chegar no ambulatório transcender pode procurar o posto de saúde né é o seu próprio posto de saúde e pedir o encaminhamento não precisa tá tomando hormônio não precisa ter só precisa ter a vontade e lá vai recebendo ajuda que que precisa em diálogo porque é isso às vezes você falar no meu emprego eu não posso fazer a transição agora e aí ajuda que você precisa mudar de emprego mesmo porque também às vezes é impossível mesmo mudar aquele emprego melhor é procurar um outro né e por aí vai nesses exemplos assim acho que a gente tá encerrando as perguntas e já estamos bem passadas da hora acho que a gente tem que caminhar para os finalmentes de hoje nós não vamos encerrar a discussão a proposta desse workshop é refletir sobre as questões da saúde da população trans tá então amanhã nós temos a continuidade do evento com outras pessoas mas a ideia é refletir e não encerrar ou passar uma ideia formatada e fechada na verdade é vamos pensar sobre isso e pensar o que podemos fazer tem alguma outra pergunta ainda para ser respondida a gente caminhando eram essas as últimas então então a gente já pode ir pelas palavras finais vocês gostariam de acrescentar mais alguma coisa para a gente encerrar hoje amanhã a gente começa às 19 horas só lembrando quem não registrou a sua presença e está inscrito no evento por favor registre sua presença pelo Formes hoje e amanhã vocês querem finalizar fala para a gente poder encerrar Patrícia Leila Númia Númia vai aí vamos na ordem que foi ele tá sem som tá travando Númia Númia tá travando gente então vamos lá Leila e Patrícia eu quero agradecer a presença de todos todas e todes do público a oportunidade de estar aqui o convite né da Númia da Dalvane tem sido ótimo trabalhar com vocês assim a gente aprende isso é dinâmico sabe como eu disse é um processo histórico que está acontecendo hoje assim então é muito bom ter vocês como parceiras né nessa nessa tarefa de ir construindo e melhorando o que a gente tem e agradecer muito também a oportunidade de conversar aqui com a Patrícia ela tem feito um trabalho muito bonito assim quero aproveitar aqui para para elogiar a iniciativa dela a luta eu pude acompanhar e e quero aqui deixar registrado assim a admiração né por essa pela iniciativa porque foi foi sim ela agitou muito a rede para para esse ambulatório acontecer o ambulatório transcender foi bem legal eu queria encerrar com as palavras da Lega eu volto olhem escutem né e cuidem eu eu volto porque eu acho que é fundamental antes antes e acima de qualquer coisa olhem escutem e cuidem e acho que a gente está melhorando sim prova disso Leila é que é isso é um TCC né é uma moçada querendo poder falar disso né eu eu tenho duas filhas assim a minha filha já tinha comido aqui o meu questões de gênero antes mesmo de eu acabar mesmo com 15 anos onde que está meu livro estava lá então eu acho que a gente a gente pula miúdo para dar conta deles né assim que é isso que você diz nossa eu achei que era o meu lugar de fala né e eu que nem exatamente o meu lugar de fala mas quando a gente vai ver eles passaram milhares na nossa frente a gente tem que sair correndo então acho que nada melhor do que esses meninos meninas meninas qualquer coisa que vem vindo por aí né e aí a gente tem que sair correndo atrás deles isso é ótimo não vê conseguiu você tirou o som agora foi? tá dando uma discussão? foi eu queria antes de tudo só comentar muito o que a Leila e a Patrícia abordaram eu fiquei não vou negar são duas nossa são duas enciclopédia sobre o tema são duas pessoas são duas fontes de riqueza assim de conhecimento que eu tive que eu pude ficar por perto então eu nem nem falei muito mas eu fui ficar em silêncio escutar duas mulheres incríveis maravilhosas que estão trabalhando aqui hoje e esperar ser um dia como vocês já perto do que vocês estão sendo na saúde como um exemplo de profissionais e eu queria complementar aqui sobre a questão mesmo de como serem da nossa educação da nossa formação quando a gente também lutar também por essas questões da nossa educação para que seja um bom sistema para que a gente cada vez mais quebre esses estigmas para que a gente possa fazer com que as pessoas tenham seus direitos garantidos possam acessar de uma maneira integral universal com equidade com todos os princípios que faltam então a gente também tem que gerar um movimento dentro das nossas instituições seja de serviço de saúde gerando um movimento ou dentro da instituição de ensino que a gente está inserido então a gente fazendo isso movimento a gente também atuando junto dessa luta a gente consegue também de pouquinho em pouquinho chegar um dia naquilo que a gente mais deseja então eu queria agradecer então muito a Patrícia a Leila a Leila por ter abraçado desde o início esse projeto junto com a gente por ter sido uma pessoa tão incrível por ter me acolhido ter acolhido também a Dalvani no nosso trabalho a Patrícia também por ter aceitado e ter feito parte dessa função tão incrível Patrícia na verdade espero logo mais quando melhorar essa pandemia eu poder ir lá no ambulatório para vocês e um dia fazer parte dessa equipe também porque é uma inspiração muito grande e eu queria também agradecer a Dalvani habitadora por todo o apoio por todo por todo o trabalho em conjunto que a gente sempre fez juntas e por todo o conhecimento que a gente está podendo proporcionar nesse momento e a todos todos que puderam estar aí para o dia nesse evento e espero que a gente possa semear uma sementinha em cada lugar que a gente conseguiu alcançar e trazer a área que a gente ok gente então muito obrigada a Núbia a Leila e a Patrícia pela noite de hoje esperam que todos aproveitaram a noite e esse foi o primeiro dia amanhã a gente aguarda vocês às 19 horas para o segundo dia onde a gente vai apimentar um pouco mais essa discussão e esses momentos de reflexão boa noite a todos e até amanhã